CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, apresenta Nos grandes meios de comunicação, a juventude é, às vezes, mal entendida, mal interpretada e até mal mostrada, sabe? Ela não tem a visibilidade que ela realmente tem que ter. Olha, eu acho que o jovem está mal representado. Uma barbaridade, como dizem aqui. Bem dizer, o jovem aparece como ladrão, às vezes, ou quando ele leva uma bala perdida. Só isso, porque, bem dizer, o jovem, ele não é escutado. Querendo fazer algo malo, e não é assim. O jovem é bom. Acho que os meios de comunicação estão tirando muito abaixo dos jovens. As pessoas grandes pensam que o jovem só serve para ir à escola e nada mais. E há alguns que nem pensam que o jovem vai à escola. Pensam que o jovem duerme todo o dia, que não serve para fazer nada. Eu acho que o jovem é muito discriminado. Isso acontece muito no meu dia a dia, principalmente na minha casa. Eu falo, mas o pessoal, às vezes, não dá muita bola, porque ela é guria, então ela não sabe muita coisa. Na escola também acontece muito. E, tipo, eles dão mais atenção, assim, para o pessoal mais velho do que os jovens, assim. Então, eu acho que, assim, o jovem, ele tem que saber se colocar mais. Porque tem muito pessoal, assim, que tem medo, tem vergonha do que os outros vão dizer e tal. Acho que a principal coisa que o jovem tem que ser é sem vergonha. Não tem que ter vergonha, sabe, do que os outros vão pensar. Todos os maiores pensam que o jovem não importa nada, que não tem responsabilidade, que sempre faz o que quer, que não tem uma linha recta. Mas eles se esqueçam que eles também, para chegar aí onde estão, passaram por jovens, digamos. Hicieron todas essas travesuras, essa rebeldia, essa falta de responsabilidade. Mas também, dentro da juventude, há muitas coisas para aproveitar, que são as ideias. O jovem tem muitas ideias e muitas iniciativas. Também, tem que ver-lo desse lado e não tanto ao jovem, como não interessa nada. O jovem, por querer defender alguns ideais, pensamentos ideais que ele tem, que ele acha que ele vai levar para a vida toda, ele é muito criticado, porque ele é rebelde, porque ele quer mudar tudo, porque o mundo não é assim, sabe? Então, o jovem tem muito preconceito. Aqui na fronteira tem bastante preconceito. Então, até às vezes a forma de se vestir, sabe? Por um gosto musical, a pessoa se veste de um jeito, ou por a tribo que ela frequenta. Então, ela acaba sofrendo esse preconceito, sabe? E um chiquilinho rural, que se vai estudar na cidade, sofre de discriminação. Seja por os alunos ou já seja por os professores também. Como somos rurales, não dominamos muito o idioma, não sabemos expressar, e isso geralmente pensam eles lá. E, em parte, nos discriminam muito. Em essa parte, sofri algo de discriminação. Agora, como eu conto como uma graça, no meu primeiro dia de faculdade, me resultou bastante discriminatório, porque se reia de como falava. Eu ia levantar a mão e éramos 600 em uma classe e todo o mundo não dudava em dar-se de volta e mirar-me. E não me conheciam como Martina, me conheciam como La Terri Vera. Então, queras ou não, isso é um ponto que a mim parecia tão normal e chegar a Montevideo e que se impactem de como falo, era um tipo de discriminação. Chegou um momento que eu, que sou comunicativa e que me gosto de falar, não falava muito. Olha, é muito bullying nas escolas. Existe muito bullying nas escolas. Existe muito preconceito com, tipo, ou com doentinho, com um que não é do mesmo sexo. Tipo, é muito, muito bullying. Isso ainda tem. Ai, tipo, um é mais gordinho que o outro, aí já falam, falam da... Por mais incrível que pareça, ainda existe o preconceito de cor. Ah, tu é moreno. Não, tu não pode participar. Tu é pobre. Não, não pode entrar em tal lugar. Não pode andar com certas pessoas. Esse preconceito ainda existe. Mas nunca foi claro, assim, falar, tu não vai fazer isso porque tu é negro, ou tu não vai conversar comigo porque tu é negro, mas... A gente vê em olhares, ou conversando com outras pessoas, falando de ti, mas nunca é diretamente. Tem aquele na surdina e tem aquele na cara, né? Aquele, acho que eu não sei qual que dói mais, né? Com relação à cor, eu já tomei um na cara. Nossa, como dói. É, muito dolorido. E hoje é ruim que, por mais que tu tente se parecer com a marca genérica, tu nunca vai ser, sabe? Tu vai ser sempre fora dos padrões. Não importa a cor do teu cabelo, não importa a cor que tu tenha, não importa o teu físico, tu nunca estará dentro do padrão que nos impõe, né? Que eu acho que é uma ditadura. A ditadura é muito ruim para todos, para toda a nossa juventude. E eu acho que deviam aceitar as diferenças. Um oferecimento. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. E aí, eu acho que deviam aceitar as diferenças. E aí, eu acho que deviam aceitar as diferenças.